Oi gente, meu nome é Matheus, eu sou aluno do curso de Biomedicina que está vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a atuação do biomédico na radiologia. Mas primeiramente, o que é a radiologia? A radiologia é um campo da medicina que usa as radiações, sejam elas eletromagnéticas, corpusculares ou sonoras, para diagnóstico, tratamento ou controle de algumas doenças. A radiologia permite a visualização de ossos, tecidos, órgãos, através das radiações que vão gerar uma imagem. Mas para a atuação do biomédico nessa área, ele precisa ter um bom conhecimento da anatomia humana, que é uma matéria que nós temos no nosso curso. E o que é a anatomia humana? A anatomia humana é uma ciência que estuda as estruturas corporais. Pessoal, se liga na dica. Para você ser um bom biomédico radiologista, é primordial você ter conhecimento da anatomia humana, para que você possa realizar a técnica de maneira mais adequada. Nós trouxemos aqui algumas pranchas radiológicas de algumas pessoas que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nessa primeira prancha, é possível observar o crânio humano e o pescoço. E se a gente colocar em comparação com o nosso esqueleto, a gente identifica algumas estruturas como o maxilar, a mandíbula e alguns dentes. Da mesma forma que é possível observar aqui, na prancha radiológica. Nessa segunda prancha, nós trouxemos a articulação do cotovelo. Podemos observar os ossos que formam essa articulação, que é o úmero, a onda e o rádio. E como nós podemos observar aqui no nosso esqueleto, os mesmos três ossos que, juntamente com a cartilagem, formam a articulação do cotovelo. Aqui, na nossa terceira prancha, é possível observar a nossa caixa paráxica. Aqui a gente também consegue observar as nossas costelas. Juntamente, aqui no finalzinho da costela, nós temos as cartilagens costais, na face posterior, a coluna e aqui a formação da nossa caixa paráxica. Para melhor visualização, vamos observar aqui no nosso esqueleto. Aqui é possível observar as costelas, as cartilagens, aqui na face posterior, a coluna e tudo isso aqui é a nossa caixa paráxica e aqui a cavidade estoráxica, onde aloja os nossos fumos. E aí, ficou interessado em radiologia? Vem pra cá! A Biomedicina te espera! Biomedicina é a busca pelo desconhecido. Biomedicina é a pesquisa e inovação. Biomedicina é a divulgação científica.